E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marido mais uma vez e é o seguinte, tá? Desculpa estar gravando aqui no quarto hoje mais uma vez, é porque dessa vez aconteceu de que chegou um vem enxame de abelhas na parede do lado de fora do escritório onde eu gravo e eu não quero correr o risco de tomar uma picada no meio do vídeo, né? Então, só de garantia, só de segurança, tô gravando aqui no quarto mesmo e vamos ver a paródia nova do Fute Paródia, lembrando que só mais uma coisa, tá? Além do que eu for comentar sobre a música, tem mais um detalhe que eu quero falar aqui no final do vídeo que eu esqueci de comentar, eu acho que eu não deixei muito claro no vídeo anterior lá que eu postei no domingo fazendo os meus comentários sobre a final da Libertadores, ok? Let's go em 1, 2, 3 Primeiro tempo inteiro Os argentinos segurando o Mengão Meu irmão, o jogo já tava logo ali no finalzinho Até que o Gabigão Super Saiyajin Brilhou com duplo gol E o Flamengo Fez a festa Curtiu, eu tô gostando da música Coitado do Júlio César, velho O sal vai vir como? Nalgando bonito E esse time mostrou porque é seleção Tacou, foi fogo E enfim, deu um fim no tal cheirinho É que o Gabigão Super Saiyajin Brilhou com duplo gol E o Flamengo Fez a festa Difícil Muito difícil O que fofinho Que fofinho o molequinho ali, velho Marcou dois no fim 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 Não aliviou Marcou dois no fim Mas é que o Gabigão Super Saiyajin Brilhou com duplo gol E o Flamengo Fez a festa 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 Vamos lá, guys Antes que eu me esqueça de comentar Nesse finalzinho aqui Tem um detalhe Que eu tava comentando Sobre O ataque do Flamengo Lá no No vídeo De domingo Que eu publiquei Né Eu falei Que jogando Defensivamente Tipo Jogando contra um time Defensivo O Flamengo É capaz De fazer gol Em qualquer time Que jogue Completamente Defensivo Fechado Como o River Jogou no final Como o Corinthians Tentou jogar Contra o Grêmio Como também o Grêmio Tentou jogar contra o Flamengo No início da semifinal Isso Não significa Que Pra mim O Flamengo Ganha de qualquer time Que jogue Em sistema defensivo Fechado O que eu quis falar É que o Flamengo É capaz De furar Qualquer defesa Só pra deixar bem claro Porque Eu tava Obviamente Revendo Tudo que eu falei lá Porque Eu gosto De Me ouvir Quando eu vou dar opinião Sobre alguma coisa Pra ver se eu falei besteira Em algum momento E aí Esse exato Trecho Do que eu tava falando Eu acho que faltou Eu deixei isso aqui Bem claro Acho que a maioria De vocês Conseguiu entender Mas pode ter alguém Que não me entendeu direito Tá E agora Com relação A essa possível Sim Possível Final Do Mundial Entre Flamengo E Liverpool A gente não sabe Como o Liverpool Vai chegar A gente não sabe Como o Flamengo Vai se comportar Na semifinal Sempre pode acontecer Zebras O Liverpool Pode acontecer De De jogar com o time Reserva na semifinal E se ferrar O Flamengo Pode se ferrar Contra o Ilau Nunca se sabe Tomara que não aconteça Porque eu quero ver Essa final Flamengo e Liverpool Pra mim Vai ser 3x1 Pro Liverpool Sabe Porque eu acho Que o Liverpool Vai jogar a semi Do Mundial Com o time reserva Vai descansar a galera Mas eu também tenho Eu sinto que o Klopp Não vai querer perder Essa final Pro Flamengo Eu não acho que Ele vai descansar Alguém Principalmente na parte Ofensiva E pra mim O segredo Do sucesso do Flamengo É a parte Ofensiva Sabe Na defesa O time ainda tem Algumas falhas De posicionamento De marcação De comportamento A forma como você Vai agir De acordo Com o ataque Do time adversário E aí Eu acho Que o Liverpool Pode fazer Uma leve festa E por isso Que pra mim Palpite meu Opinião minha Você tem Torcedor flamenguista Você tem Todo o direito Todo o mundo De achar Que o Flamengo Vai ser campeão mundial Tá Eu não estou aqui Querendo brigar com você Eu só estou dando Um comentário De alguém Que não torce Pra um time Nem pra outro Ok É só algo Que eu vejo Algo Que eu acho Que vai acontecer Acho que a final Vai ser 3x1 Pro Liverpool Porque eu acho Que por mais Que o sistema Defensivo do Flamengo Seja Bem compactado Tenha Uma certa eficiência Se o Flamengo Falhou defensivamente Com o River Brode Imagina Wijnaldum Salah Mané E Ferdinand Não precisa nem Ter os quatro Só imagina O que Um dos três Ali da frente É capaz De fazer Sendo jogador Diferenciável Só pensa Ah Mas enfim Glaze Nossa Eu ia falar galera Aí eu mudei pra guys E acabou no final Ficando um glaz Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beijo vocês amanhã E até lá Tchau tchau Fui